Olá pessoal, esse vídeo se refere à nossa última aula, aula que não aconteceu em virtude da greve dos caminhoneiros. A faculdade acabou, acertadamente, na minha opinião, suspendendo o expediente, já que nem professores nem alunos teriam condições de efetivamente chegar às dependências da faculdade. E, ao mesmo tempo em que eu entendo isso, eu fiquei um pouco triste com o cancelamento dessa aula, porque seria uma aula diferenciada, seria uma aula em que, no primeiro momento, nós faríamos uma reflexão partindo da pesquisa de vocês, digamos assim, eu iria selecionar algumas notícias de jornal, iria repassar para vocês e vocês selecionariam tópicos e passagens que vocês julgassem dignas de debate e faremos o debate na sequência. E, na aula seguinte, faríamos justamente uma pequena reflexão, um pequeno debate e uma pequena análise, por que não dizer, da greve dos caminhoneiros. Eu, claro, contando com a participação de vocês, contando com a perspectiva de vocês, o que vocês acham, como vocês analisam a greve, etc. Tá bom? Esse vídeo vai ser referente à primeira parte e, como será um vídeo seguido do eventual debate de vocês, eu separei apenas quatro notícias. Primeira, o Brasil prende muito e prende mal. Será? Essa frase, o Brasil prende muito e prende mal, é um clichê. Ela é repetida por juízes, ministros, promotores, professores, etc. E nós vamos debatê-la um pouquinho. A segunda, homicídios no Brasil são pouco elucidados, diz pesquisa. Terceira, prisão na Noruega é comparada a hotel. E quarta, aprisionamento em massa fortalece facções criminosas. Então, dando sequência a tudo que debatemos até aqui, nós vamos analisar basicamente que modelo de prisão nós temos no Brasil, como funciona a justiça penal no Brasil, dando sequência, claro, aos nossos debates anteriores sobre criminologia, vitimologia, etc. Tá bom? Então, no primeiro slide, eu separei aqui alguns dados e alguns itens que eu proporia para debate com vocês. Primeiro, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Então, nós prendemos muito, realmente. Tá certo? Segundo dado interessante, os nossos presídios, eles possuem 368 mil vagas disponíveis. Ou seja, nós poderíamos comportar, normalmente, 368 mil pessoas presas. Mas nós temos, na realidade, 727 mil presos. Ou seja, nós temos basicamente o dobro do que a capacidade comporta. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, nós vamos ter, efetivamente, no Brasil, celas que têm o dobro da capacidade. Nós vamos ter celas que não têm exatamente o dobro, tem quase isso. Mas também nós vamos ter celas hiperlotadas. Celas que estão com triplo de presos, ou até mais, em relação ao que, efetivamente, elas comportariam. Outro dado interessante é que nós temos 292 mil presos sem condenação. Os chamados presos provisórios, não é? Ou seja, são 292 mil pessoas aguardando o julgamento, enquanto isso, estão presas. Não estão condenadas ainda. E nem sequer sabemos se serão, efetivamente, condenadas. Bom, então, a partir daí, a gente já percebe que a gente, de fato, prende muito. Tem muita gente presa, o que pode sugerir que nossa justiça penal funciona ou que ela não funciona. Outro dado interessante é que, apesar desse grande número de pessoas presas, apenas 80% dos crimes de homicídio não são solucionados. Perdão. 80% dos crimes de homicídio não são solucionados. Ou seja, apenas 20%, eu iria fazer a reflexão inversa, mas acabei lendo e me confundi, apenas 20% dos homicídios são efetivamente solucionados. E esses dados ainda são dados extremamente precários, porque muitos estados da nossa federação, eles não têm dados claros, dados objetivos claros, ou se têm, não divulgam, em relação ao número de homicídios que efetivamente são solucionados, que chegam ao final, que se identifica efetivamente quem foi a vítima, quem foi o assassino, etc. Isso para não falar de dados precisos de quantos desses assassinos são condenados. Então, nós não temos isso com clareza, não sabemos disso com clareza, só sabemos que as coisas não estão funcionando bem. Mas, a partir do momento que nós temos consciência que não sabemos exatamente que números são esses, como está funcionando, a gente tem a percepção que isso pode ser bem pior do que esses 80%, tá certo? Isso pode ser bem pior do que parece, tá bom? Então, nós prendemos muito, temos 727 mil presos, o dobro, basicamente, da nossa capacidade, e, ainda assim, curiosamente, 80% dos crimes de homicídio não são solucionados. O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? E aí, eu passo para o próximo slide, que é o que vai ter, efetivamente, algumas passagens e citações das reportagens que eu separei para vocês, tá bom? Vamos lá. Peter Filho afirma que, sem uma investigação bem feita, dificilmente se chega a um resultado com segurança. E aí, como é que você supra essa ausência de uma investigação correta? Com antecipação da pena, com antecipação da prisão. Com isso, cria-se uma imagem de que o sistema de segurança pública funciona, mas, na verdade, ele é disfuncional. Essa passagem, essa citação, nos sugere que nós prendemos muito, e temos, inclusive, muitos presos provisórios, mas o nosso sistema de segurança, na realidade, não funciona. Ele só tenta passar uma imagem de que ele é funcional, quando, na realidade, ele não é. Outra passagem, creio que, do mesmo texto. A cultura nacional, do ponto de vista jurídico-penal, é encarceradora. Nesse sentido, a resolução de conflitos teria como resultado, necessariamente, uma sanção. A prisão, no ponto de vista criminal. Esse é um detalhe que a gente tem que chamar a atenção, porque, se a gente parar para pensar bem, nós não temos uma cultura da ressocialização. Muitas pessoas sequer acreditam na perspectiva de ressocialização, ou sequer têm interesse numa proposta de ressocialização. É aquela coisa do senso comum de que bandido é no pau, bandido tem que apanhar, bandido tem que sofrer, etc. Eu confesso para vocês que eu entendo perfeitamente esse raciocínio, tá certo? Sociologicamente, a gente já sabe que toda sociedade organizada vai ter regras, vai ter padrões de condutas, e vai ter também pessoas que desviam desses padrões. E esses desvios acarretam sanções. Nós já estudamos isso, já debatemos isso em sala de aula. Nós sabemos também que, historicamente, a questão da justiça penal está muito relacionada a essa ideia de punição, essa ideia de sofrimento, essa ideia até de martírio do criminoso. E aí eu remeto vocês a um livro fantástico do Foucault, que é o Vigia e Puni, sobretudo aquela parte inicial que faz a descrição dos suplícios, do condenado em praça pública, o desmembramento, todo o suplício que ele passava, isso em praça pública, como um show para que as pessoas vissem, tá certo? Então, isso, na história do Estado Ocidental, isso é algo que nós não podemos negar, nós não podemos ouvidar. E se trouxermos para a realidade brasileira, especificamente, eu quero lembrar a vocês de todos aqueles casos que a gente vê, que são noticiados diuturnamente pela mídia, o que nós vemos em correntes do WhatsApp, essa coisa toda, de pessoas fazendo justiça, aspas, com as próprias mãos. Então, é o cara que roubou um celular, roubou qualquer coisa e é amarrado num poste e é espancado, o cara que atropela alguém e a população quer linchar, esse tipo de coisa, tá certo? E eu procuro não emitir muitos juízos de valor em relação a isso, porque o que me interessa muito mais é compreender o que provoca esses fenômenos. Mas, um em especial, chamou muito a minha atenção, que foi aquele caso ocorrido anos atrás, eu posso disponibilizar o texto também, sobre aquela mulher, que era uma mulher religiosa, evangélica, que estava na feira, com a Bíblia na mão, comprando maçãs, se a memória não me trai, e, alguns dias antes, havia sido noticiado pelas redes sociais que tinha uma mulher que estava sequestrando crianças na região. Na realidade, isso tinha acontecido em outra cidade, em outro estado, mas, enfim, chegou nas redes sociais da comunidade e essa mulher, salvo engano, ofereceu uma maçã que ela havia comprado a uma criança e alguém imediatamente apontou para ela e disse olha a bruxa e as pessoas que estavam lá simplesmente se reuniram e resolveram linchar essa mulher e ela foi literalmente espancada até a morte e as pessoas filmavam, as pessoas comemoravam, etc, etc e tal. Então, nós ainda temos na nossa cultura essa coisa do suplício, essa coisa do castigo, essa coisa de punir, efetivamente, quem cometeu um crime ou, nesse caso especial, que é um caso emblemático, torturarmos uma pessoa inocente até a morte. Essa mulher, essa senhora, inclusive, ela deixou uma filha recém-nascida, de uma filha muito nova e ela foi brutalmente espancada até via morrer, via falecer, via ser assassinada, brutalmente assassinada, apenas porque circulou uma notícia nas redes sociais e alguém a viu na feira e apontou e disse olha lá a bruxa. Então, basicamente, foi isso. Nós ainda temos essa cultura e não podemos negar isso, tá certo? Então, em verdade, nós não somos muito fãs da ressocialização, dessa ideia de que o criminoso, ele pode ser ressocializado, ele pode vir a ser um membro útil da sociedade. Nós temos um penchan, nós temos uma tendência, melhor dizendo, a essa perspectiva efetivamente punitivista, essa perspectiva de castigar o criminoso. Um dos motivos para a baixa eficácia na resolução dos casos pode ser a pouca ênfase dada na segurança pública, dada da segurança pública nas investigações, com o maior foco no policiamento ostensivo. Como produto e também como um fator produtor dessa nossa cultura do punitivismo, nós temos o baixo investimento na investigação. O que é que eu quero dizer com isso? A segurança pública é muito pautada em se ter o policial militar rondando pela rua e muito pouco se investe. Não estou dizendo que a polícia militar funciona bem, que ela tem o investimento necessário, que ela tem a estrutura que ela precisa. Mas do pouco que se investe em segurança pública, se destina muito à polícia militar e muito pouco à polícia civil, muito pouco a uma perspectiva de investigação dos crimes que foram praticados. Tá certo? Então, fazendo uma metáfora aqui até bobinha, seria o seguinte. Nós investimos, nós gastamos para que tenhamos uma viatura da polícia militar na nossa rua quando seja necessário, mas depois que a pessoa morre, nós não gastamos, nós não investimos na investigação para saber quem efetivamente matou. E para efetivamente apenar este homicídio. Dando sequência. A pena de prisão não pode significar o que significa hoje. Ser condenado a viver naquelas péssimas condições. É um período da vida do indivíduo que o Estado deve gerir. O problema é a opinião pública aceitar que temos um sistema prisional que confere direitos e garantias aos presos. Esse é outro senso comum muito problemático, não é? O de que o preso no Brasil passa bem, o apenado no Brasil passa bem. Que ele não trabalha, que ele não estuda, que ele não faz nada, que ele fica basicamente às custas do Estado numa espécie de colônia de férias. Então, o nosso sistema carcerário, além de ele já ser muito cruel, as pessoas não têm uma percepção, as pessoas não têm uma dimensão do que ele efetivamente é. Tá certo? Mais uma vez, eu não estou dizendo que as pessoas que cometem crimes não devam ser apenadas, não devam pagar por esses crimes. Não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que o nosso sistema carcerário, ele, em grande medida, é um sistema cruel, ele é um sistema desumano. Isso é fato. E quem já teve a oportunidade de entrar em uma cadeia pública, quem já teve a oportunidade de entrar em um presídio, sabe que isso é verdade. Se você acha que isso deve ser assim, deve continuar assim, ou que isso deve mudar, é com você. Eu estou trazendo apenas os fatos. Dando sequência, é um sistema que prioriza o encarceramento, em geral, pelo que apontam as pesquisas de jovens moradores das periferias que, em sua maioria, cometem crimes sem violência, relacionados às drogas. Ao mesmo tempo, o sistema é omisso com crimes mais graves, como o homicídio. E aí voltamos para aquele dado inicial, de que só 20%, talvez até menos, dos homicídios praticados no Brasil são efetivamente elucidados. Então, nós temos uma justiça penal, nós temos o sistema carcerário, que é muito mais dedicado a aprisionar pequenos traficantes usuários de drogas, em detrimento dos criminosos realmente violentos. E eu não preciso dizer a vocês como isso é extremamente problemático, não é? É quase impossível que o detento não se contamine com as facções criminosas dentro da prisão. Quando o indivíduo é preso, ele entra em contato com o governo paralelo, o governo do crime. Vai ter de se submeter às ordens e comandos lá dentro, afirma Almeida. Os presídios no Brasil são construídos para trancafiar, amontoar pessoas. Esse é outro problema grave do nosso sistema carcerário. O sujeito, quando é preso, mesmo que ele tenha uma boa índole, que ele seja o chamado cidadão de bem, invariavelmente, ele vai ter contato com o que a nossa sociedade tem de pior. E, muito provavelmente, ele vai ter que se submeter às ordens e aos comandos desse pior que a nossa sociedade produz. O que eu quero dizer com isso? Os presídios brasileiros, além de não funcionarem numa perspectiva ressocializadora, se, por um lado, eles castigam as pessoas, eles castigam os detentos, e há quem goste disso, eles também colocam esses detentos, eles também colocam os apenados em contato com as facções criminosas. Daí, aquela ideia, aquele dito popular do senso comum que o sujeito entra ladrão de galinha, entra estudante de ladrão de galinha e sai PHD em assalto à mão armada, sai PHD em sequestro, extorsão, em tudo que há de pior. Ou seja, nossos presídios, eles funcionariam como uma espécie de escola para o crime. Além de não ressocializar, eles ainda possuem uma organização, digamos assim, que faz com que as pessoas entrem lá e saiam piores do que efetivamente entraram. Há unidades para 600 presos que abrigam 3 mil, celas com 50, 60 detentos. É quase humanamente impossível pensar na ressocialização desses indivíduos. Isso se refere a algo que a gente já comentou que é o fato de que nós temos muito mais detentos do que o sistema carcerário efetivamente comporta. E isso é extremamente problemático. Sempre que eu vejo uma cela de um presídio superlotado daquelas condições subhumanas, eu invariavelmente penso nos cães de rinha. Sabe aquele cão, aquele pitbull que ele é treinado para rinha, que ele é treinado para brigar, para lutar com outro cachorro até a morte? Como é que é feito esse treinamento? Esse treinamento é feito basicamente isolando o cachorro do convívio social saudável. Então, o cachorro fica trancado num local escuro, sem contato com outros animais e com pouquíssimo contato com pessoas. Esse cachorro é criado de uma forma violenta, de uma forma brutal e esse cachorro e esse cachorro é traumatizado de tal forma que ele fica hiperagressivo. Olha, até que me prove o contrário, o que nossos presídios fazem é exatamente isso, só que com os seres humanos. Você pega o sujeito, joga numa cela superlotada e nessa cela ele vai ter contato com pessoas extremamente perigosas, pessoas ligadas às piores facções criminosas. Você espera realmente que esse sujeito saia melhor daí? Claro que você pode querer que ele não saia melhor, você pode querer que ele nem saia, mas o fato é que muito provavelmente em algum momento ele vai sair e quando ele sair ele vai conviver conosco em sociedade. E aí, será que é bom que ele saia melhor ou será que é bom que ele saia pior? Eu não estou pensando nele, eu estou pensando em nós, sociedade, para nós, o que é melhor? Que esse sujeito saia melhor ou pior? Que ele seja resocializado ou que ele saia ainda pior do que quando ele entrou? É um sistema que prioriza o encarceramento, em geral, pelo que apontam as pesquisas de jovens moradores das periferias que em sua maioria cometem crimes sem violência. Esse slide, na realidade, está repetido, peço desculpas a vocês, eu não havia percebido isso. Dando sequência. E aqui nós chegamos a uma reflexão muito interessante. E será que tem alternativa? Será que existe alternativa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é ressocialização. Socializar nada mais é do que incutir no sujeito, incutir na pessoa os padrões de comportamento da comunidade, as normas que são aceitas. É você preparar a pessoa para a vida social. Grosso modo, socializar é isso. A ideia de ressocialização é, se você tem um sujeito que desviou desses padrões, um sujeito desviante que não foi, portanto, socializado corretamente ou que foi socializado, mas em algum momento se tornou anômico, você possibilita esse sujeito, você incute nesse sujeito os padrões que ele não teve ou que ele perdeu e com isso você prepara o sujeito para a vida social. Grosso modo, essa é a ideia de socialização e ressocialização. socialização é esse momento primário em que o sujeito é preparado para ser uma pessoa útil, um cidadão útil da comunidade dele. Se isso não funciona, vem a ideia de ressocialização, um momento posterior em que se tenta fazer isso com o sujeito. Tá, diante disso, qual é o país que tem a melhor taxa de ressocialização do mundo? Qual é o país que tem a menor taxa de reincidência de criminosos? É a Noruega, tá certo? E vocês provavelmente já viram notícias sobre isso, vocês provavelmente estão cientes disso, mas as prisões da Noruega são melhores e melhores do mundo, são melhores inclusive que muitos hotéis, tá certo? Só para trazer um dado breve para vocês, na prisão de segurança máxima de... eu não sei, não vou tentar ler isso aqui, mas é uma prisão de segurança máxima da Noruega, onde está preso o Anders Breivik, que é aquele atirador que assassinou 77 pessoas em uma ilha na Noruega em 2011, em sua maioria estudantes, tá certo? Nessa prisão de segurança máxima, onde eles colocam os piores criminosos, cada detenso também tem sua cela individual, acesso a computador, sem internet, ginásio para exercícios e biblioteca. ou seja, o sujeito tem um ambiente extremamente agradável, extremamente produtivo, para que ele possa estudar, para que ele possa se tornar uma pessoa melhor, digamos assim. Isso funciona? Aqui no Brasil, como a gente já conversou, nós temos essa cultura de que bandido tem que levar porrada, bandido tem que sofrer, etc. E eu já disse a vocês que eu entendo isso. Tanto numa perspectiva sociológica, tanto numa perspectiva histórica do sistema de persecução penal, do sistema de encarceramento, do sistema de justiça penal, digamos assim, e de política criminal no sentido amplo. Então, eu compreendo por que as pessoas pensam isso e numa perspectiva mais pessoal, digamos assim, numa perspectiva de foro mais íntimo, digamos assim, eu também entendo. Se você teve, sei lá, o seu celular que você parcelou no cartão em 12 parcelas que você está sofrendo para pagar, etc. E esse celular é roubado de você, alguém aponta uma arma para você e toma esse celular de você, eu acho perfeitamente razoável que você deseje que essa pessoa seja presa, que essa pessoa sofra, etc. Eu entendo esse sentimento de, digamos assim, revanche em relação a quem praticou uma violência contra você. Tá certo? Então, como eu já disse, eu entendo isso perfeitamente. Mas, já vimos que na Noruega isso não acontece. Na Noruega, o sujeito assassina 77 pessoas, 77 jovens, e ele vai para uma prisão onde ele é muito bem tratado. Tá, isso funciona? Será? Vamos ver. Usando esses modelos, autoridades do país, no caso da Noruega, dizem que conseguem baixar as taxas de reincidência de presos no crime para 20% em todo o sistema prisional. Ou seja, a Noruega consegue reabilitar, consegue ressocializar 80% dos seus detentos. No Brasil, essa taxa de reincidência gira em torno de 70%. Ou seja, no Brasil, nós só ressocializamos 30%. É mais ou menos o inverso. Enquanto a Noruega recupera 80% dos presos, recupera 80% dos detentos e consegue transformá-los em cidadãos úteis, aqui no Brasil, quase 80%, 70% dos detentos saem e voltam a delinquir, e voltam a praticar crimes. Então, me parece que o nosso modelo, ele não funciona. Me parece que o nosso modelo está fazendo as pessoas ficarem piores, efetivamente piores. Tá certo? Tá. Diante disso, o que é que eu proponho para a reflexão? Eu proponho que vocês leiam os textos, tá certo? Os links estão disponibilizados para vocês, e que vocês reflitam sobre isso. Qual é o modelo que nós queremos? E eu não quero que vocês pensem apenas nos criminosos, no que vocês desejam para eles. Eu quero que vocês pensem no que vocês desejam para vocês. Vocês querem que o sujeito seja preso e saia de lá pior do que ele entrou, ou vocês querem que ele saia para conviver com vocês, para conviver conosco em sociedade, melhor, ou pelo menos parcialmente recuperado? E, já adiantando um debate que nós vamos ter no momento futuro, tá, e como é que nós podemos efetivamente recuperar essas pessoas? Como é que nós podemos ressocializar essas pessoas? Lembrando de antemão que, desses 30% que são ressocializados no Brasil, desses 30% que são recuperados no Brasil, uma parte considerável não é ressocializada pelo Estado, é ressocializada por outras instituições, como, por exemplo, as igrejas que estão fazendo algum serviço de pastoral carcerária, estão fazendo algum serviço nos presídios. Então, moral da história, se nós fossemos contar com o Estado hoje, ele ressocializaria ainda menos do que esses 30%, que não reincide, ou seja, que não é preso novamente. Bom, esse é o nosso debate, eu espero que o vídeo tenha ficado breve, ou pelo menos não tenha ficado muito extenso, espero, sinceramente, que vocês tenham gostado e que se engajem nesse debate no nosso espaço de aula virtual. Um abraço a todos e a todas.